E aí clãs, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o TomHol Luna Nights Metroidvania aí, sensacional Se você é uma menininha E eu na verdade não sei muita coisa sobre ele Eu sei que é para Steam, está baratinho, foi lançado agora em fevereiro de 2019 Está com uma avaliação extraordinária, 100% no Steam Exatamente isso, está com uma nota máxima aí no Steam E vamos lá, ele está em inglês, então A gente vai falar só por cima como é a história Vocês podem ver, a gente já fuçou um pouquinho Então é a menininha O tempo finalmente chegou Agora o mundo vai começar Você está pronto? Sakuya! Deve ser a nossa personagem, né? Essa vilã É muito bonito Os gráficos pixelados, né? Lembra um pouco Pera um pouquinho Haha! Onde eu estou? Ei, Sakuya, Sakuya Pode me ouvir, Sakuya Esse é meu espaço Essa é a lei de Remilia? Essa é a voz da lei de Remilia? O que você quer dizer para o seu espaço? Esse é o espaço mágico que eu fiz baseado no Gensokyu Exatamente o mesmo que a coisa real Tá, eu não entendi o que ela quis dizer que eu fiz Não sei se o tempo está igual ou o tempo não está igual Mas não é Gensokyu? Exatamente Supere os vários testes que eu preparei Faça o seu caminho, sei lá para onde eu espero Esse é o outro jogo elaborado Esse é o outro jogo elaborado que você criou Blaise de Remilia Não é maravilhoso? Ah sim Eu botei um limitador dos seus poderes também Um limitador? Isso quer dizer que eu... Meu poder de parar o tempo? Olha só que legal! Claro, um novo jogo não tem graça se você já for poderosa Você não deve poder usar seus poderes muito bem agora Ok É tudo isso, me entretenha Parece que não será um jogo... Linear? A música é muito frenética Ela pula e ela joga facas Quando você joga facas você gasta esse... Você gasta o... Você tem MP ou HP ali, né? Ele ensina a jogar, você pode pular Uma coisa interessante Se você ficar jogando as facas Depois de recolher você recupera o MP O MP acaba Então é muita calatela Isso aqui ele vai ensinar a fazer esse corpo carregado Isso tem que correr mais devagar Pronto Esse é o máximo aí que a gente consegue parar do tempo Tem esse robô em formato Kinder Ovo O boné do Luigi O que foi aquilo? Parece que eu já vi essa forma em algum lugar Muito bem Outra maneira de recuperar os... Outra maneira de recuperar os... Os recursos aí, as facas, o MP Você se aproximar bastante dos adversários Não a ponto de tomar dano Mas... Passa bem perto mesmo Você ri da... Que? No AQ Certo? Olá 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 O que você está fazendo em um lugar como esse? Nenhuma razão em particular Estou cansado, estou descansando Ah... Algo não parece bem Ela deve ser um impostor Criado no espaço da Lei de Remília Bom... Deve ser o destino que... Nos fez nos encontrar Nossa... Estou inventando Se você quiser... Vamos fazer uma gravação? Ah... Tudo bem Sua especialidade é gravar... Gravações, velho Eu não sei o que acontecerá Então você pode me fazer um favor? Eu entendo Por favor, vá até o telefone É orelhão, né? Aquela caixa verde ali, entende? Muito bem Ela ligou ali pro lado Olá Estou escutando a voz da AQ Não se preocupe com os detalhes Se você... Fizer uma... Ligação como essa... Poder gravar Por favor... Use com frequência Ok, certo? Obrigado Vou usar novamente Tudo isso pra dizer que o orelhão vai ser salva A passagem Aqui já Estamos com os primeiros adversários Estão mais elaborados Muito bem, vamos aqui Aqui ela não anda agachada Nem queria mesmo Opa! Os inimigos voltam quando você revisita a área Isso é importante Conseguimos? Não, está com o frenético Está fazendo coisa da frenética O nível dela sobe mas nada... Você não tem nenhum indicador Então eu acho que está fazendo coisa frenética O nível dela sobe mas você não tem nenhum indicador Não tem nenhum indicador que algo muda, sabe? Uh, que interessante! O que é isso aqui? Agora temos o nosso MP A sensação é que essa área é secreta Quebramos alguma corda? Vamos! Vamos indo! Ok Falando um H Nas esquinas, então Talvez, como é o Metroidvania, a gente precise de algum poder para chegar ali Com toda certeza Com toda certeza A música é frenética e o jogo também é frenético se for vivo Quando acaba o MP você não consegue mais fazer nada Opa, por que a gente ainda não já subiu? Muitos inimigos! Nossa, credo! Temos sorte Chegamos na área com robôs Ah, o Kinder Ovo aí Que legal! O teste de voo foi um sucesso O Sanitore certo? Que veículo é esse? Esse é o robô que eu fiz Ah tá De qualquer forma De qualquer forma, mano O que você está fazendo aqui? A Sanitore deve ser também uma impostora Mas deve existir um motivo para existir Vamos conversar com ela Ah, eu tenho minhas razões E você? Eu acho que eu posso dizer Que eu estou testando os voos Enquanto faço alguns negócios Tá ótimo! Negócio? Sem negócio Por exemplo O que você acha desse relógio? Ah, um relógio? Me desculpe, mas eu já tenho um relógio favorito Não preciso de outro Você deveria pegar, hein? Você não pode usar os seus poderes agora, certo? Como você sabe? Se você usar isso Você pode controlar o tempo de parar O tempo o quê? O seu poder de parar o tempo Tem mágica forte Tem mágica forte Você deverá Deverá ser possível usar seu poder novamente com isso Controlar meu poder? Dessa vez eu deixo você levar de graça aí Sinal de nossa amizade Eu tenho um sentimento que você pode usar isso Ok, acho que eu vou pegar de graça Aperte o botão de parar para parar o tempo Ok Agora vocês vão ver Que legal Isso! Agora eu posso controlar o tempo Não é a extensão total Mas não tem nada que eu posso fazer É chato depender de uma ferramenta Mas eu acho que terei que usar por hora Tá vendo que tem um relógio ali em cima? Então quando você usa Paramos de usar e ele recarrega Quando você usa Ele fica paradinho Quando você faz atividades intensas Ele gasta Simples assim Luz de neve Então vamos indo Vamos desse lado O que que é isso aqui? Que delicioso Agora meu HP e meu MP estão recuperados O relógio ali no fundo O telefone ali no fundo Mas ele está quebrado Uma maneira de recuperar aí O MP é assim Separa o tempo E se aproxima Só Tranquilo Tudo vai bem Talvez nem tudo vai bem Oaxe Tem uma coisa que eu acho legal Quer ver? Parei o tempo A quantidade de faca Muito mancada Muito mancada Uma banheira aqui Se eu parar o tempo Na água A água vai se solificar Eu não poderia me mexer Eu devo ter cuidado Muito bem Bom Isso significa que se eu pular E parar o tempo Bom Isso significa que se eu pular A gente já me ensinou Oh 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 Muito bem A porta está fechada Não tem problema Vamos ver Um telefone Que bom Olá É a leitoria É a leitoria Por que você atendeu? O que você está falando? Sou eu quem instalo o telefone Para você? O relógio está funcionando? Sim Muito útil Sou feliz de ouvir isso Por sinal a loja está pronta Venha quando tiver algum tempo A loja? O que? Eu disse Eu disse que eu tenho algumas coisas que podem te ajudar Venha a minha loja A gente deu o relógio certo? Eu não tenho dinheiro Você tem joias A gente tem joias mesmo Eu compro elas de você Joias? Ah As que eu coletei pela estrada Esses são recursos preciosos Eles tem muito valor Ok Vou parar por aí Em breve Olha lá As joias Infelizmente Essa personagem Ela não escorrega E nem tem pulo duplo Vamos indo aí onde dá para ir Tem um mapa também Não sei se eu mencionei aqui Muito parecido o mapa com o Momodoro Tem o nosso nível aí Todas as pedras que a gente tem E tem aquele negócio ali Talvez seja todos os upgrades disponíveis Não sei A gente vai aprendendo aí Qual joga Nossa game de play Se vocês chegaram só hoje no K9 Só que a gente não tem muita certeza Do que você está fazendo A gente vai jogando E em determinado momento Achar que eu tenho autoridade Para falar alguma coisa Muito bem É isso Um teleporte Um teleporte para acessar áreas Outras áreas do jogo Rapidamente Fecha Esperar os EMP Uns anéis também Eu pretendo fazer hoje a primeira área do jogo né, não sei se a gente já fez, mas um sinal normalmente é a existência de um chefe. Ok, tudo vai bem, vou preencher umas 200 vezes, as coisas não vão muito bem não viu, a gente está com fogo HP. Ah, passagem secreta. Infelizmente a gente não consegue por lá não. Esses Tanooks aqui são só estátuas? Ah não, tem uma imunidade. Toma. Uma coisa que eu ia falar no começo, que se o jogo lembra do Pokémon Godura, talvez pelo estilo da arte. Nossa, a gente salvou tudo estourado, não sei se foi uma boa não viu. Vamos para cá. Morremos, droga. Game over, mas não se assuste. Não é game over não. A gente volta para onde? Salvou pela última vez. Eu quero aqui um certo cuidado. Poder botar ela. Boa coisa! Se a gente vai fazer aqui? Não conseguimos. Menos traumático do que imaginei. Vamos, vamos, vamos. Conheço. Você pegou a faca de escorregar é isso? Bom, a gente desliza agora, desliza. Eita, a gente põe um pouquinho, achei que tinha empacado aí né, deu tudo certo. Botei uma faca no pé agora né, vai ter pelo menos duas áreas aí, se a gente vai ter acesso agora, lá no começo. Você vai bem? O que aquilo ali é uma chave? Ela é plana! Se você pegar uma chave vermelha, agora você pode abrir as portas vermelhas. Onde que eu tô com a cabeça? Às vezes é um pouco difícil visualizar aí o que tá batendo na gente. Deixa eu ver se tiver, sei lá, déficit de atenção. Tá bem? Tem muita informação na tela. Opa, vida! Isso não dá cara boa né? Save, vida! Olá, como vai? Heitori! O que é dessa vez? Esqueci de dizer sobre isso, mas... Instalei uma máquina de vendas. Você notou? Máquina de vendas? Melhorei a máquina! Que caiu através de um universo paralelo. Você pode beber algum suco delicioso. Perfeito para recuperar a força e a mágica. Tente se você quiser. E não se esqueça de jogar as latas vazias no lixo. Oh, aquela caixa onde as bebidas saem. Já tentei. Que bom! Acho que vai ter uma batalha com o chefe em breve. Se você quiser... Vire aqui. A qualquer hora. Perguntas. Chefe, outro chefe. Tchau, tchau. Exatamente. Exatamente isso. Será que é agora? É, é agora. Pare agora. Pare aí. Eu não vou deixar você dar nenhum passo em diante. O que você está fazendo, Meiling? Sinto muito. Essas são wards da Lady Remilia. Entendo. Então você é real. Se você quiser passar, você precisa me derrotar primeiro. Eu normalmente não teria problemas com você. Mas isso deve ser um pouco difícil devido a situação atual. A Lady Remilia diz que não precisa pegar leve para você. Se prepare. Claro, isso é desnecessário. Come at me. Tomei. Olha que beleza. Nossa. Eu estava brincando. Nossa. Tomei. Um tanto de HP aqui. Ela tem um escudo. Que beleza. mais um pouco. A gente pode pegar. Vamos pegar. Vamos pegar o seu botão. Vamos pegar o seu botão. Primeiro momento para acertar ela. Tomamos Defende agora Está não nadando Eu acho que ele desviou Olha o dano As animações são muito bonitas Aparentemente ela não tem uma segunda fase Ela é forte Então eu tenho que usar o meu ultimo recurso Ixi nada mal Ficou nas costas dela O que está A melhor oportunidade mesmo é ficar na boa Por cima da minha cabeça Tomou Meilin Ah! Você perdeu, Meilin E o Luz Ah, quão frustrante Deixe-me passar Acho que não tem jeito Mas... Mas... Masakuya-san Que? Eu não sei se você vai... Não sei se isso vai servir de aviso Mas eu não sou sua única inimiga Então, cuidado Ok, vamos lembrar disso Eu não sou sua única inimiga Eu não sou sua única inimiga Mas Meilin Era Meilin de verdade Lady Remilia realmente Gosta de jogos complicados Muito bem, derrotamos o primeiro chefe A gente já pegou aqui uma das habilidades desse jogo Exploramos um pouquinho Mas a gente sabe que deixou coisas para trás Porque há necessidade de outras habilidades Se não, não seria um Metroidvania Bom, a gente já salvou E... Vamos fazer uma série Não sei se esse jogo é curto ou comprido Mas está muito bem avaliado Não podia deixar de jogar Confesso que eu gostei Bem dinâmico Alucinante Busca boa Os gráficos são interessantes Lembra meu odor Eu devo ter iniciado essa frase Eu vou usar 5 vezes ao longo do vídeo Mas está bom Se vocês gostaram Quer que eu continue Deixe seu like Se inscreva no canal Dá uma olhada em nossos vídeos A gente joga muitos Metroidvans E esse não será diferente A gente não decorou nem o nome da... Nem o nome do jogo ainda Mas... A gente vai decorar Deixe comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade